Olá pessoal dica bem bacana hoje no canal seguinte pessoal é esse painel aí é um painel Android geração 2 tá que acontece vamos simular que esse painel que tá com touch ruim tá ou tá descalibrado como é que eu faço para calibrar nesse caso agora que você não tem nada numérico aqui né ficou difícil né mas não ficou não ó você pode pegar esse mouse aqui ó pegar esse pegar o mouse aqui você pode pegar o seu mouse tá ou sem fio ou com fio é uma portinha do lado é só conectar aqui ó tá e agora você tem você tem um mini tablet que eu faço agora vou aqui em cópia clássica tem que ser no aplicativo que apareça lá numérico lado tá pessoal é o seguinte ó vou em redefinir oitenta meia um oito dois hashtag hashtag se esse é o modo de serviço do painel tá modo técnico do painel vou aqui na opção última opção aqui a definição de dispositivo de sensação da tela com mouse também e até aqui embaixo a opção painel self-check tá aqui tem umas coisas bem legais tá por exemplo testar os leds ó usar os leds tá para ver se eles tudo funcionando mas vamos ver o que interessa que é o touch painel calibration tá aqui ó e vamos calibrar aqui ó o mouse bem preciso não tem erro tá ó e não pode na geração um não funcionou de caro mouse talvez atualizando firma talvez reconheça vou ter esse teste depois e trago para o canal aí perguntou é que a foda de novo ou quer já dá ok vou dar ok botar um dois e três três aqui embaixo ó já liberou eu consigo já usar o teclado normal ó tá faço logo off aqui e agora voltou usar de novo o teclado o painel touch né a função bem legal esse painel pessoal porque reconhece mouse e teclado é bem bacana isso daí tá então quem tá com o painel com touch descalibrado aí uma função para você poder calibrar seu touch ver se volta a melhor funcionar tá um grande abraço para você se inscreve no canal deixa aquele like e tamo junto